Eu sou clara e viver em uma cidade tão movimentada pode ser realmente estressante. Mas sempre que olho para o meu aquário, sinto uma paz que não encontro em nenhum outro lugar. Cuidar dos meus peixes é mais do que um hobby, é um momento de tranquilidade na minha vida. Recentemente, decidi adicionar um novo amigo ao meu aquário, um acaradisco. A jornada para cuidar dele me levou a conhecer o Sr. João, um aquarista experiente. Transformei meu aquário em um verdadeiro paraíso subaquático. Agora, cada vez que vejo o acaradisco nadando entre os outros peixes, sinto que encontrei um novo propósito.